O programa setorial são soluções práticas, inovadoras, que levam à gestão coletiva e individual, tanto de mercado, inovação, tecnologia. Possibilita que a empresa tenha esse conhecimento do mercado de atuação dela para tomadas de decisões e também para que ela tenha um crescimento mais sustentável. O diferencial desse programa é que o empresário participante recebe um acompanhamento do SEBRAE por um período de 4 ou 5 meses, onde as suas necessidades são pensadas em conjunto com o consultor, com a gestora, com o gestor do projeto e para que juntos a gente possa encontrar as melhores soluções para atender essas necessidades do empresário. Importante também frisar que é bastante destacado nessa proposta. Primeiro, o aumento do faturamento, que é algo fundamental para qualquer empresa, e também a redução dos custos. Quando você associa esses dois objetivos, você consegue automaticamente um terceiro, que é o aumento da lucratividade. Todas as soluções, elas são setoriais, ou seja, o consultor, todo o material, toda a didástica, todo o conteúdo que nós vamos levar para esse setor segmento, eles são atualizados e eles são apresentados dentro do seu setor, que possibilita a ele crescer e pensar em soluções práticas e objetivas para o seu dia a dia, sempre trazendo maior competitividade, como que ele ganha mais o cliente para o seu negócio, como que ele pode reduzir custos, como que ele pode fazer uma gestão, talvez até colaborativa e participativa, para sempre ter essa sustentabilidade e crescimento no mercado. Ele sai do individual dele e passa a atuar no seu coletivo, onde possibilita ele estar com outros empresários e pensar nesse desenvolvimento setorial, nesse crescimento e outras ações que vão trazer um resultado mais significativo, mais palpável para eles. A parte que mais me chama atenção é quando a gente sai do nosso estabelecimento e vai até o SEBRAE. Às vezes, nós estamos lá ouvindo uma palestra, termina ou tem um café no intervalo e a gente troca conhecimentos entre nós. Isso é tão válido, às vezes, quanto a palestra que nós fomos. Há mais ou menos 15 anos atrás, o SEBRAE me ajudou na parte da agricultura, fazendo com que eu enxergasse números na agricultura e fez com que eu fizesse gestão na agricultura. Me trouxe números e argumentos muito bons, favoráveis para o nosso crescimento. No ramo de mini mercado, a gente fez um trabalho muito bom também na parte de layout de loja, atendimento e gestão interna. Na parte da espadaria, o que eu achei muito válido e me ajudou muito foi a parte da engenharia de cardápio. A gente formulou, a gente conseguiu fazer uma gestão melhor das nossas percas e das nossas entradas. A parte estrutural fez com que a gente enxergasse melhor os nossos resultados. Antes, tínhamos números perdidos e nós hoje temos números que a gente consegue enxergar e ler em uma leitura mais fácil. Na horta, foi uma mudança radical, porque o produtor não enxerga números, ele enxerga produtividade. E hoje, produtividade não é resultado. Hoje, não adianta você produzir, tanto a agricultura como o ramo de comércio ou a indústria, e não ter lucro. Isso ajudou demais. Aos interessados em participar, devem procurar o SEBRAE, onde, através de um diagnóstico, nós vamos identificar as suas necessidades melhor e fazer um direcionamento correto, para que ele tenha um melhor aproveitamento dessas soluções setoriais, seja ela coletiva ou individual.